Salve pessoal, chegamos mais uma vez aqui na SCA TV, seja bem-vindo ao canal do SCA Brasil, você que não é inscrito ainda no canal já se inscreve, deixa aí o seu comentário e o seu joinha também e ativa as notificações para todo dia que sair um vídeo você ser avisado, tá bom? Esse vídeo aqui é mais um Por Trás das Traves que tem o oferecimento do Grupo LPM, que é referência como integrador no segmento de tecnologia, oferecendo um serviço de excelência no setor público e também no setor privado. Você pode conhecer melhor, mais detalhes lá no site, grupolpm.com.br. Revista Empreenda Esportes, revista dos empreendedores do esporte, a galera que faz tudo acontecer fora dos campos e das quadras, cheio de coluna, cheio de matérias legais também sobre diversos esportes, você pode ser assinante dessa revista que está na sua segunda edição. Para ser assinante, entra no site empreendarrevista.com.br. Se você for assinante, tem uma parceria legal com a Fundação Edmilson, você vai estar ajudando a Fundação também, beleza? E também Mondial Eletrodomésticos, você que está procurando uma Air Fryer, aquela linda que prepara tudo sem óleo para você, peixe, frango, carne, faz até bolo, pudim, arroz, tudo é com a Mondial, porque a Air Fryer é Mondial e Mondial é a escolha inteligente. E como esse mês de março é o mês das mulheres, o mês do Dia Internacional da Mulher, então hoje a gente recebe mais duas mulheres aqui que compõem o corpo técnico do time feminino do SCA Brasil para este ano. Estão aqui na minha frente a Carolina, auxiliar técnica, e também a Luísa, que é maçoterapeuta e também fisioterapeuta do SCA Brasil. Tudo bem, meninas? Como que vocês estão? Tudo bem, obrigada pelo convite. Obrigada pelo convite. Um prazer recebê-las aqui pela primeira vez aqui no estúdio da SCA TV. Antes da gente começar a falar sobre as funções de vocês e o planejamento, tudo que envolve 2023, queria que vocês contassem um pouquinho da história de vocês. Sempre peço para o convidado falar como começou a história de entrar no futebol, como começou a vontade de ser, por exemplo, maçoterapeuta, fisioterapeuta, enfim. Conta a historinha lá da infância, como começou no futebol. Pode começar com a Carolina. Ah, então. A minha história é bem breve, assim, porque eu sempre gostei de esporte. Então, eu sempre nadei, desde a minha mãe fazia natação comigo na barriga, dentro. Aí eu faço natação desde os seis meses, né? Nossa, você nasceu nadando já, praticamente. É, então. Aí eu sempre gostei de nadar. Só que aí o futebol apareceu na minha vida lá pelos, sei lá, oito, nove anos na escola. Aí eu jogava quadra, joguei campo um tempo. Aí eu acabei me lesionando, né? Mas eu sempre quis seguir o esporte. Sempre quis fazer algo baseado no esporte. Mas você quis ou tentou ser jogadora de futebol profissional? Eu não tentei porque eu tenho vinte e oito anos. Se hoje já é difícil pras meninas, naquela época era mais. Porque não tinha time. Com certeza o SCA também nem existia, talvez. Não. Não tinha nenhum time. Na época tinha uma peneira ou outra no Palmeiras. Uma peneirinha assim, mas era mais pra... Não tinha o Sub-17 tem há pouco tempo. Se eu não me engano, são cinco ou seis edições do Sub-17. Sim. Então nunca teve o futebol feminino de verdade, assim. Teve o profissional, mas era só o profissional. Um Sub-20. Então eu nunca pensei, almejei ser jogadora de futebol, até porque não tinha a assistência ou patrocínio que tem hoje. Então eu nunca pensei. Aí eu falei, eu não, eu vou fazer uma faculdade relacionada com isso, né? Que seria educação física. Porque eu queria viver do esporte. Legal. Do esporte geral. A natação, dei muito tempo aula de natação. Dei muito tempo aula de personal também, né? E a gente sabe que entrar num clube é muito difícil, né? Pra você ser auxiliar, ser técnico. Você começa sendo, às vezes pegando bola, sendo qualquer outra coisa, menos sendo do corpo técnico. E graças ao professor Marluís Maia Guerra, ele, eu tava um dia, fui lá no antigo clube que a gente jogava, eu ia ficar na escolinha, que era uma escolinha, e ele, eu tava andando, aí ele virou e falou assim, ah, você não quer fazer mestrado? Aí eu quero fazer mestrado, né? Eu falei, ah, quero, ele vem ficar com a gente, acompanha. Aí eu fui, acompanhei desde o ano passado, aí acabei acompanhando nesse outro clube, a gente jogou o Sub-17. Chegamos até as quartas de final, aí a gente, o SCA, a gente teve a oportunidade de vir pro SCA, e fomos campeões da divisão especial. Legal, você começou com guerra no passado, então? É, tudo começou assim, no... No PSG. No alto rendimento, é. A gente começou no PSG lá, com ele, no alto rendimento foi com ele. Foi ele que me deu a oportunidade, ele que me abriu as portas, e o professor Mancha também, Marcos Vinícius, ele também deixou eu acompanhá-lo, né? Acabei indo de auxiliar, porque como a gente não tinha muita estrutura, eles não tinham auxiliar. A gente tem uma estrutura agora com o SCA. Então, tem auxiliar, tem fisioterapeuta, tem massoterapeuta também, que o Marcão acompanha a gente, na divisão especial, né? Tem um corpo técnico, que a gente não tinha. Então, assim, graças a... A gente ganhou o campeonato muito graças a eles dois, porque se não fossem eles, a gente não teria um time, porque eles são muito bons em formar equipes, em manter as equipes. Porque as meninas que estão com a gente agora, são as meninas do ano passado. A gente não teve meninas que foram embora. São as mesmas meninas que vão jogar os campeonatos esse ano com a gente. Mas, assim, eu sempre vivi do esporte, assim, eu digo, sempre vivi pro esporte, e agora eu vivo do esporte. Então, é uma coisa muito gratificante, assim. Gratificante, né? E você já começou seu mestrado? Não, então, eu quero... Meu mestrado não é no Brasil, né? E como eu tenho que fazer algumas horas pra gente até poder aplicar, eu falei pro professor Guerra, né? Olha, eu vou ficar aqui até tal data, né? Aí era pra eu ir no passado, ele falou, ah, não, fica mais tempo com a gente, eu fiquei, comecei a gostar, e eu fui ficando, eu vou me aplicar. Se eu passar, eu vou. Se eu não passar, eu fico. Então, é um mestrado de alto rendimento, de esporte de alto rendimento, que não tem no Brasil hoje, esse tipo de mestrado. Porque lá eles deixam, tem a oportunidade de você estar dentro dos clubes. Sim. E esse tipo de mestrado não tem aqui. Então, eu falei, ah, eu vou sim. Se eu passar, né? Vamos ver. Legal, vai passar. Aí eu tenho que complementar as horas, fui lá, participei. Será que eu torço pra você passar ou não? Não, torço pra eu passar, porque aí depois eu volto. Depois eu volto. Vai voltar com mais conhecimento, mais bagagem ainda. Uma bagagem muito grande, né? Porque a gente ainda tá muito atrás. Isso todo mundo fala, não sou só eu. Mas a gente tá muito atrás do futebol europeu, por exemplo, né? Então, eu vou lá pra ganhar conhecimento. Legal demais. E aí, Luísa, como é que começou essa historinha? Por que maçoterapia? Por que fisioterapia? E por que o futebol? Conta lá o seu comecinho de história. Na verdade, o futebol, na minha vida, desde pequena, eu era aquela criança que jogava bola na rua, desde pequenininha. O meu pai é fanático pro futebol. Se deixar, você vai lá em casa e tá assistindo série A, B, C, D. É, o meu pai. Domingo, deita no sofá e fica trocando jogo por jogo, jogo por jogo. Nossa, 24 horas, uma delícia. Então, eu vi isso desde pequena e eu já fui atleta, né? Eu sempre gostei muito de esporte e eu já fui atleta. Eu era judoca. E aí, eu desisti do judô, aí eu tentei outros esportes, tentei futebol, vôlei, handebol. Aí, até que eu parei, né? Porque eu tava na escola particular, aí fazia tipo aquelas aulas extras, né? De futebol. Fazia de tudo, porque eu sempre gostei muito de esporte. E na adolescência, eu sempre quis a educação física. Aí, eu falei à minha mãe, ah, eu queria fazer alguma coisa antes da faculdade, né? Que, no caso, eu ia fazer educação física até então. Que fosse alguma coisa relacionada à educação física, né? Aí, uma amiga do meu padrinho falou pra ele, ah, eu fiz um curso de massoterapia que tem algumas matérias, né? Que ela vai ter na educação física lá na faculdade. Que é anatomia, fisiologia. Aí, minha mãe falou, ah, quer conhecer? Eu falei, ah, quero, né? Vamos lá. Aí, eu fui, gostei muito do curso. É um curso técnico, né? De dois anos. Nossa, é louco. É. Eu comecei o curso com 16 anos. Aí, eu comecei o curso junto com o ensino médio. Sim. Aí, no curso mesmo, tinha os estágios, né? Que a gente atendia pessoas de fora. E lá que despertou a fisioterapia em mim. Porque eu queria ajudar o próximo de outra forma, além da massagem, né? Não só apenas com a massagem. Aí, eu conversei com vários professores e eles falaram, ah, por que você não faz a fisioterapia? Aí, foi quando eu escolhi a fisio. Aí, você deixou de lado a... A educação física e fui totalmente fisio, é. Aí, você se formou já em fisio? Sim, sim. Já foi fazer dois anos. Que legal. E quando você começou a trabalhar, de fato, na função de fisioterapeuta? Na verdade, quando eu estava terminando o curso técnico, eu já fui para uma clínica, que é de fisioterapia, massagem e acupuntura. Aí, lá, eu fazia estágio de massoterapia e comecei a fazer estágio de fisioterapia também. Então, na clínica, eu vou fazer seis anos. Fiz seis anos lá. Então, desde... Eu comecei como massoterapeuta e depois fui para o estagiário de fisioterapia. Aí, já fiquei como massoterapeuta e fisioterapeuta também. Legal. E chegou como no futebol? Eu cheguei com a família do meu namorado, ela é amiga do Luiz. Luiz Marazzo. Marazzo, que era do Sub-17 o ano passado. E ele sabia que eu era fisio e ele me chamou para... Ele era da Ponte Preta, né? Do Futebol 7. Primeiro, ele me chamou para ir lá ser fisioterapeuta. Ele meio que abriu as portas do futebol para mim. Sou muito grata. Aí, com isso, como eu já fazia parte da comissão dele, a gente teve a oportunidade de vir para o SCA. Foi quando a gente começou aqui no Sub-17 do SCA, que foi no ano passado. Legal demais. Então, você já estava nessa campanha também do título paulista, né? Não, então. Não? Não. A gente fez parte do Sub-17 e depois a gente parou. Ah, tá. Aí, depois veio o Sub-20 com outra comissão, com outras jogadoras. Entendi. Aí você chegou logo depois, né? Aí eu voltei para esse ano. Legal. Show de bola. Como é que foi o impacto para as meninas do título? Eu conversei com elas no outro programa, que vocês já devem ter visto um aqui na segunda-feira, ontem, né? E elas falaram assim para mim. A gente começou o campeonato já almejando estar na final. Mas, na primeira vez com a camisa do SCA Brasil no Campeonato Paulista, muito duro ainda contra... Afinal, foi contra um time muito forte, que é o Pinda. Como é que você... Qual o tamanho do impacto que foi esse título para as meninas, na sua opinião, Carolina? Então, é assim, essas meninas são excepcionais. Elas são... Desde o primeiro jogo, eu tinha certeza que a gente ia chegar na final. Se fosse campeão ou não, mas eu tinha certeza que a gente ia chegar na final. Porque elas jogavam cada jogo como se fosse o último. Então, assim, elas ficavam... Sabe quando você almeja uma coisa e você consegue aquela coisa? Então, elas ficaram em estado de êxtase. Porque é um título paulista, né? Com um time... Que a final foi contra o Pinda. Um time super experiente que jogou o paulista o ano passado. Jogou contra o Corinthians, contra a Portuguesa. Se não me engano, foi o paulista que elas jogaram. Mas, assim, elas ficaram... Cara, foi incrível. Foi uma tarde, assim... A gente jogou lá, inclusive, porque... Teve um jogo aqui no meu SCA. Foi o jogo... Todo mundo jogou contra todo mundo, né? Nesse campeonato. E a gente tava ganhando de... Deva ganhar não, desculpa, tá? Tava 1x1 no jogo contra o Pinda aqui. Se ganhasse, jogava aqui a final. Exato. Tava 1x1 no último segundo, a gente tomou o gol. Então, a final seria decidida lá porque eles tinham mais pontos que a gente. Sim. Aí a gente falou, não, a final vai ser lá tranquilo. A gente vai com a mentalidade pra ganhar lá. E toda a torcida, a gente tinha 8 meninas torcendo pra gente. Literalmente, que eram as meninas do Sub-17. Sim. Que são... Todo mundo é muito amiga, né? E, cara, as 8 meninas fizeram mais barulho do que todo o estádio. Daquele estádio inteiro. Então, assim, as meninas jogaram muito. Tipo, cada bola, cada dividida, elas sabiam o que estavam fazendo. A gente tomou o gol no primeiro tempo. A gente foi buscar o empate. E o título pelos pênaltis foi pra consagrar, assim, sabe? Foi muito emocionante. Legal demais. Foi incrível, cara. Tem que viver de novo isso agora pra você viver também. Tem, pra mim tá junto, né? Tem, com certeza. Fala pra mim, como que é a rotina da massoterapeuta dentro dos treinos das meninas? No dia dos jogos? Como que funciona a sua rotina? Você trabalha mais antes? Eu trabalho a musculatura delas antes do treino? Após o treino? Quando elas te buscam mais? Na verdade, é sempre antes, né? Antes. Pra dar aquela liberada na musculatura, né? Na tensão muscular. E depois também, né? Porque aí vai estar bem desgastada, né? Elas vão estar bem desgastadas após o jogo. Então, eu acabo trabalhando antes e depois também. Legal. Você já pegou alguma menina lesionada, assim, que tivesse que tratar como fisioterapeuta ou não? Já. Já? Já sim. Pra que miscar? Já. É porque, na verdade, eu sou as duas, né? É, então. Eu sou a maçoterapeuta e a fisioterapeuta. Sim. Então, já peguei sim o ano passado. E esse ano também, né? Eu agora... É, serão algumas meninas... Desculpa. Mas algumas meninas, elas fizeram um campeonato muito intenso. Muito intenso mesmo. Foram... Era jogo de quarta e domingo. Quarta e domingo. Quarta e domingo. Então, elas... Algumas ainda estão sofrendo um pouco com isso, porque teve uma parada muito grande, né? É. E a gente não teve uma pré-temporada. A gente jogou um amistoso também. Então, algumas estão pouco lesionadas, mas estão, né? É. É. Acaba voltando, né? Aí, até pegar o ritmo, às vezes, acaba sentindo. Entendi. Como é que foi o amistoso contra o Corinthians? Foi importante, né? Porque pega um time grande, um time que, no profissional, é um dos mais fortes do Brasil. Talvez o mais forte há alguns anos já. Então, é... E foi uma experiência, assim, que o SK tomou um gol de pênalti e um no finalzinho do primeiro tempo, né? Mas fez um jogo igual, né? Contra o Corinthians, né? Então, o Mancha, o professor Marcos Vinícius, ele sempre fala assim. Quem viu o resultado não sabe como foi o jogo. É. Porque a gente teve chance. A gente praticamente dominou o segundo tempo. O primeiro tempo foi um pouco mais difícil da gente entender como é que tava acontecendo. Elas... Foi a última bola do último minuto, do último segundo. Que elas fizeram um gol, né? E a gente acabou tomando um gol de pênalti no segundo. Mas foi... É bom porque é um aprendizado. Elas têm muito mais jogos durante o ano. É, esse foi o nosso primeiro. E esse foi o primeiro jogo nosso durante o... Desse ano, né? Então, assim, pra gente foi excelente. A gente viu como elas jogaram de igual pra igual. É assim, dá pra buscar um título. E a gente não tinha voltado nem a... Nos próximos meses. A treinar um mês completo, né? Não tinha nem um mês completo que a gente treinou. A gente tinha voltado. Então, mas foi uma experiência muito boa. Eu acho que todo amistoso com um time muito mais experiente que o nosso, que tem mais rodagem também, que tem mais jogos no ano do que a gente, válido. É muito válido. Mas a gente tá pra brigar. Legal. Esse jogo, inclusive, tem um vídeo aqui no canal, tá? Pra vocês acompanharem. Entrevista com algumas jogadoras. O professor Manchas que falou também. Então, tem um vídeo aí no canal legal sobre esse amistoso aí. O primeiro da temporada contra o Corinthians lá no CT do Corinthians, tá bom? Como que é trabalhar com o professor Guerra pra você? É difícil. É? Ele não é uma pessoa fácil, mas assim... Em que sentido? Porque ele é muito exigente. Ele é muito exigente e ele não é só exigente, como ele mostra excelência no trabalho. Então, ele faz as coisas acontecerem. Quando eu falei pra você que, graças a eles, que essas meninas competiram pelo SCA, porque eles correram atrás. Ele, eu cito ele e o Mancha. Mas assim, eu amo trabalhar com ele, porque ele é uma pessoa que ele sempre vai te forçar você a estudar. Ele sempre te manda muito conteúdo. Ele tira dúvida de tudo. Ele tem um jeitinho dele, que é um jeitinho só dele. Mas assim, ele tá lá, ele fala, eu tô aqui pra tudo. E ele fala, quem tá comigo vai até o final. E quem tava com ele foi até o final e foi campeão. Legal demais. Ô, Luísa, o que que é necessário fazer pra evitar lesões, assim, além da condição física, né? Além da preparação física, a sua parte. O que que geralmente você faz pra tentar que as meninas não se lesionem, principalmente muscular? É, geralmente, é todo treino, né? Antes do treino, tem... A primeira coisa é a minha parte, né? Que a gente faz uma ativação, uma... É a prevenção mesmo de lesão, que a gente faz alguns exercícios no campo mesmo com as meninas. E também tem a liberação também, né? Na massagem, pra soltar bem a musculatura, né? Pra não acabar forçando demais, né? Pela sua experiência acadêmica e clínica também, já que você não trabalhou com futebol masculino ainda, né? Não, só com feminino. Qual que... tem muita diferença do corpo das meninas e dos meninos pra trabalhar, você acha? Muscular? Ah, sim, tem. É? Tem. Muita diferença? Tem diferença, sim. É mais difícil trabalhar o corpo feminino ou masculino? É mais trabalhoso o masculino, né? É. Masculino é mais trabalhoso, mas... Mas tá ali também, não tem tanta diferença. É mais de musculatura, mas não tem muita diferença, não. Legal. Ô, Carolina, o que que nessa temporada você espera que seja o sucesso na sua carreira? Lá no final de 2023, você quer olhar pra trás e ver o quê? A gente campeão. É. Óbvio. Sim, buscar o título, né? Eu acho que todo atleta e todo profissional técnico, fisioterapeuta, que compõe um corpo técnico, quer ser campeão. A gente quer buscar, quer competir de igual pra igual. Não é porque a gente nunca jogou um campeonato com o SCA, de um paulista, por exemplo, que a gente não quer ser campeão. Eu acho que buscar o título e buscar o melhor resultado dentro de um campeonato. Porque pra quem nunca jogou, sei lá, chegar numa semifinal, é excelente, entendeu? Mas a gente sempre busca o título. Eu acho que o título é o que coroa todo o trabalho, todo o esforço, tudo que elas passaram, tudo que elas passam diariamente. Porque não é fácil. A mulher, ela menstrua, ela tem cólica. Então, assim, o homem não tem isso. Então, pra elas, às vezes, todo mundo tá... tem metade do time menstruado. Né? Com cólica, com dor. Cara, é muito difícil. Muda muito isso. Então, assim, elas correm muito atrás. Elas buscam muito. Elas treinam muito. A gente treina, tem muitos vídeos do professor Guerra no YouTube, da gente na chuva. Não tem... não existe chuva pra gente, não existe nada. A não ser que a lag, tudo, a gente não consiga treinar. Porque a gente tem nem chuva, treina sol, treina terremoto, qualquer hora a gente vai treinar. E elas tão lá. Elas sempre tão lá. Elas vão em metrô, ônibus, sei lá quantas condições elas pegam, mas elas tão lá treinando por um objetivo que é o título, né? Boa. É isso. Deixa eu passar um recado pra galera. Falar do Futebar e Açaí. Tá vendo esse lanche aqui? É o Big Ska Brasil. Futebar e Açaí fica aqui no centro de Santana de Parnaíba. Se você quiser, pode colar lá. Chama a sua galera, faz um happy hour pra você comer o seu lanche. Ou você pode pedir no delivery também. Entra lá no Instagram, arroba Futebar e Açaí. Tem todos os contatos pra você pedir o lanche na sua casa, se você for aqui da região. E o Big Ska Brasil, que é o lanche especial aqui do FCA Ska Brasil, ajuda a Fundação Edmilson. Se você pedir um lanche desse, cada um desses que sai da cozinha, um real vem pra fundação. Então você pode ajudar a fundação também pedindo o Big Ska Brasil, tá bom? Falar também da Securicard. Com menos de R$2,70 por dia, você tem acesso ao maior programa de saúde do Brasil. Não só você, como toda a sua família, até o seu sogro e sua sogra. É isso mesmo. E esse programa te dá desconto de até 80% em consultas e exames médicos. Com a mesma assinatura, você também pode acessar o aplicativo que te dá desconto e cashback em mais de 25 mil estabelecimentos espalhados pelo Brasil afora. Muito legal, né? Quer conhecer melhor? Arroba seu Securicard lá no Instagram, tá bom? Também fala da agência Moditec. Pra você que tá procurando aí soluções em marketing digital, social mídia, funil de vendas, podcast e muito mais. A seleção da Moditec tá preparada pra posicionar o seu negócio. Acesse as redes sociais da Moditec lá em arroba agência Moditec pra saber mais detalhes, tá bom? E também a Impacto Prime. Você já conhece? A Impacto Prime é o maior centro automotivo do Brasil, com 97 lojas espalhadas aí pelo país. Ano passado vendeu mais de 1 milhão e 200 mil pneus. Dirija com segurança e economize com a Impacto Prime. Só maior vende pelo menor preço. Ligue e agende lá a sua visita. 0800-100-7575. 0800-100-7575. Pensou pneus? Pensou Impacto. Carolina, no futebol feminino jogado no Brasil atualmente, na situação que está, você acha que atrai mais garotas a praticar o futebol? Porque há algum tempo atrás, por conta do amadorismo, da dificuldade que foi de profissionalizar o futebol, de expandir no Brasil, talvez as meninas ficassem mais inimidas em praticar esse esporte. Porque vou viver de futebol? Não sei. Agora o sonho parece que aumentou. Você acha que atrai mais mulheres a jogar, a praticar o esporte? Eu acho que, eu acredito que sim. Porque o futebol, ele está, o futebol feminino, ele está crescendo muito. Muito. Então, existem mais categorias, existem mais gente querendo investir, acreditando no futebol feminino. O Corinthians mesmo leva 40 mil pessoas para a arena, né? Em uma terça-feira, uma quarta-feira, um domingo. Então, o futebol está crescendo demais. Principalmente o feminino, né? Obviamente. Mas, eu acredito que sim. As meninas, cada vez tem mais meninas querendo jogar, querendo até aprender a jogar. Elas se interessam muito. Que era uma coisa que antes, na minha época, não tinha isso. Sim. Atualmente, teve um período de testes lá no campo do Vigor, né? Inclusive, a gente noticiou aqui em vários voos semanais, né? Esse período de testes. Foram muitas meninas lá? Foi bastante gente? Foi bastante gente. É porque a gente está fazendo vários dias de teste, né? Então, a gente, por exemplo, segunda-feira tem a peneira. Então, a gente deixa as meninas irem segunda, terça e na quinta. Aí, no outro bloco. Então, a gente sempre está deixando. Tem bastante menina interessada. Sempre tem muita menina interessada. Então, isso é muito legal. Isso dá mais visibilidade para o futebol. Porque elas acreditam. E a gente também. Legal. Luísa, você acha que a... Como é que é a recepção de mulheres trabalhando nesse universo do futebol, que ainda é, infelizmente, muito machista, né? Vocês trabalham com futebol feminino. Talvez seja um pouco mais simples, mais fácil. Mas como você sente, assim, você como fisioterapeuta, uma mulher que trabalha no corpo diretivo ali, na parte técnica de um clube. Como é que é a recepção? Você acha que ainda tem muito a melhorar? Você acha que está melhorando já? Está no caminho certo? Sim, eu acho que está melhorando na parte do feminino, né? Eu acho que não tem ainda, né? Eu acho que não tem um time com toda a comissão de mulheres. Eu acho que isso falta um pouco. Mas eu acho que a cada ano e a cada ano que vai passando, eu acho que está evoluindo bastante. Só que só no masculino, né? Que é muito difícil de ver. Eu acho que só o Corinthians, eu acho que tem uma médica no time profissional. E em os outros eu não cheguei a ver. Mas é muito difícil. Mas no feminino está evoluindo bastante. Legal. Qual que é o sonho da sua vida, Carolina? Olha, o sonho da minha vida, eu sempre falo, acho que é ganhar uma Champions League. Ganhar uma Champions League? É. Eu acho que esse é o meu máximo, assim. Onde que é o mestrado que você quer fazer? Na Alemanha. Na Alemanha. Já tem um bar de Munique, querido, lá. Ah, então. Mas eu acho que, para mim, né? Não sei, para outros técnicos, esse título foi um sonho, assim. Um sonho muito grande. Mas eu sempre curti muito a Champions. Muito, assim, avassaladoramente. Então, para mim, acho que o sonho da minha vida, assim, é ganhar uma Champions League. E o seu sonho da vida, Luísa, qual que é? Ah, o meu sonho também, né? Não tem como. Ganhar uma Champions League e agora é crescer profissionalmente, né? Mas sim, evoluir muito no futebol até chegar nesse nível de uma Champions League. Não tem como, né? Quem está dentro do futebol não tem como sonhar. Falando de clube, né? Falando de clube, é o máximo que tem para ganhar. Gente, obrigado. Eu queria papear mais, mas por conta do tempo, a gente está com pouco. Então, obrigado por ter vindo, por ter dispensado o tempo para bater esse papo aqui. Por ter conhecido vocês também. Por se apresentar para a galera, né? Porque a gente noticiou aqui que o SCA Brasil foi campeão paulista, né? Da Divisão de Acesso... Não, como fala? Da Divisão Especial. Vai jogar esse ano de novo, mas ninguém conhecia ainda as carinhas de vocês. Só o Mancha, o Mancha já tinha vindo aqui participar. O Guerra, em outra oportunidade, há muito tempo atrás, na outra parceria, já veio aqui também, mas vocês ainda não tinham vindo. Então, obrigado por ter vindo. Ah, obrigada pelo convite. E eu queria muito agradecer ao Guerra e ao Mancha, porque se não fossem eles, eu não estaria aqui. E as meninas também, porque elas me acolheram, assim, muito. E é só muita gratidão mesmo, assim, por estar aqui, por estar nesse time, por estar nessa comissão. Que é uma comissão excelente, assim. Eu nunca vi uma comissão em nenhum clube, eu acho que eu vou passar por isso. Então, eu estou usufruindo o máximo. Muito obrigada. Legal demais, obrigada. Obrigada pelo convite. E eu só tenho a agradecer, né, toda a comissão e todas as meninas, porque a comissão já estava formada, o time já estava formado e eu que cheguei, né, por último. E todos eles me acolheram muito bem e é só gratidão mesmo a todos vocês. Você sabe que você é uma pessoa muito importante nesse time, né, porque todo time de futebol tem o treinador e os jogadores, mas nem todos tem alguém que faz o trabalho que você faz. Sim, sim. Ainda mais se tratando de um time menor, né, o time de formação ainda, não é aquele time gigantesco como outros, São Paulo, Corinthians e Palmeiras. Então, a estrutura que o SCA monta, tendo você na equipe, já cresce muito mais do que se não tivesse você. Sim, sim. Ter essa consciência, né? Sim. Legal. Parabéns pelo trabalho de vocês, de vocês duas, de toda a equipe também, espalhando aí para o Mancha, para o Guerra também. Obrigado pela sua participação também, né, você que está comentando aqui. Obrigado pela sua audiência aqui na SCA TV. Né, tivemos aqui Luísa, fisioterapeuta, maçoterapeuta e auxiliar técnica Carolina com a gente. Espero que você tenha gostado do papo, deixe a sua curtida. Se já comentou, muito obrigado. Se não se inscreveu no canal, inscreva-se e ative as notificações. Eu sou Sérgio Botarelli, vou ficando por aqui. Semana que vem a gente volta com mais um Por Trás das Traves para você, tá bom? Um abraço, tchau.